Eu te adoro, Senhor Jesus Ele te conhece bem Sabe dos teus pensamentos Ele conhece o teu coração Sabe da tua intenção Deus é transparente Nada se esconde diante dEle Cedo ou tarde vai acontecer Ele não é homem pra mentir Nem filho de homem pra se arrepender Porque Ele é fiel Ele não é homem pra mentir Nem filho de homem pra se arrepender Porque Ele é fiel Deus vai fazer o impossível Acontecer na sua vida Deus vai escrever Uma nova história Pode acreditar Pode acreditar Porque Ele é fiel Nada se esconde diante dEle Cedo ou tarde vai acontecer Ele não é homem pra mentir Nem filho de homem pra se arrepender Porque Ele é fiel Ele não é homem pra mentir Ele não é homem pra mentir Nem filho de homem pra se arrepender Porque Ele não é homem pra mentir Porque Ele é fiel Deus vai fazer o impossível Acontecer na sua vida Acontecer na sua vida Na sua vida Deus vai escrever Na sua vida Deus vai escrever Na sua vida Uma nova história Pode acreditar Porque Ele é fiel Deus vai fazer Porque Ele é fiel Deus é fiel Deus é fiel Ele vai cumprir Com tudo o que te prometeu Deus é fiel Deus é fiel Ele vai cumprir Com tudo o que te prometeu Deus é fiel Deus é fiel E fiel Legenda Adriana Zanotto